Cara, vocês só servem pra pegar manga, na hora de responder a pra vocês sempre me dá a sua, já tô cansado disso. Cara, não vai me dizer que você quer pegar a Stephanie. Cara, sem chance, ela não fica com um cara igual a nós, ela só fica com os populares da escola. Caraca! Meu Deus, o menino acertou a mãe desse certinho! Você é bom mesmo nisso, hein? Pega a manga, lá vem a Stephanie. Que esse mato tá chamando a atenção da garota. Os menino também tão vindo pegar a manga. É minha palavrinha, deixa a manga aí. Aê, mano, tu tá te achando, né? Tu tem que entender que nessa escola tem espaço pra um só popular. E eu não divido a Stephanie com ninguém. Se tu quiser, tu vai ter que bater de frente. Tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais, vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates, pão no pulso, logo. Paisão, com minha mãe, mas não com pegar manga, tá ligado? Rui, qual foi, meu irmãozão? Tá querendo embaçar com o pega manga aí? Dá ideia, meu irmão? Não é isso aí não, mano. Vai que ele erra a manga e acerta a cabeça de alguém. Ah, erra. Erra, diabo que erra. Aí, pega a manga. Pode ficar à vontade, moleque duro. E aí, rapaz, eu perdi pra pegar a manga. A gente vai se pegar. No sigilo perigoso, a gente vai se pegar. Shhh, calada. E aí, pega a manga, capaceiro. E aí, pega a manga, meu filho. Olha ele aí, pega a manga. E aí, pega a manga, moleque doido. Ah, para logo essa aqui pra mim, paizão. Essa bem ali. É, é doido o pega manga. Não é uma meu, né, moleque? Ah, erra. Erra, diabo que erra. E a minha pega a manga, bom ver. E aí, menino, ei, diabo. Eu quero é que tu pegue uma pedra dessa, o diabo de uma pedra dessa e jogue em cima do meu telhado, para tu ver se tu não vai estar teu jeito de subir e ajeitar as goteiras. Ah, erra. Erra, diabo, porque... Não, minha tiazinha, pode ficar na manha. Se ele errar, eu me responsabilizo. Vai lá, pega a manga. Pode ficar à vontade, moleque. Olha o pé, te não erra a manga mesmo. Pô, menino, tu tá perdendo é dinheiro. Tu tá perdendo é dinheiro, porque se tu ganhar essas três mangas, tu vende rapidinho na feira, rapidinho tem teu trocado. Ou se não, te inscreve numa Olimpíada de arremesso. Tu é filho de quem, menino? Teu pai mora onde? Eu filho de mangueiro aí, da rua de Zozó. Você sabe onde é? Aí, pega a manga, moleque doido. Aquele salzinho lá, trouxe não, pai? Tem não, mano. Tem não. A toa tá indo embora, mano. Pede pera aí, ó. Ah, pode crer, vai dar certo. Vai lá, meu irmãozinho. Vai lá, vai lá. É ficha, meu irmão. Na parte de Deus, vem pra todos nós. Pode crer, meu irmão. Basta de fome de sal com manga essa de vocês. Tá bom, até doido, tu não cansa não, né? Isso aqui eu vou deixar pra mais tarde. Bateu, agora. Quero ver ninguém mexer nisso aqui, não. Isso aqui é o de... Vixapazão, já tô suave mesmo, já vou me adiantando. Já vai dar na hora mesmo, hein, irmão. Vixapazão. Tamo junto. Aê, filho, aí, filho. Cadê, cadê, meu irmão? Cadê, cadê, pai? Cadê nada? Isso aqui é o de mais tarde, tá doido? Ninguém vai mexer nisso aqui, não. Como é que eu não vou pegar, meu irmão? Que eu tô aperreadinho aqui, cadê, filho? Bora, meu irmão, tô de brincadeira, não. É, rapaz. É, rapaz, tu tá independente, Ara. Que diabete isso aí, não? Deixa eu ir pra mais tarde, tu é louco. Ninguém vai mexer nisso aí, não, mano. Meu irmão, tu tá pensando que eu não tô aí precisando da ideia, né? Pode crer, então, pai. Pode deixar que eu pegue. Fica só daqui, quero ver se tu tem essa coragem. Pô, tu não é doido. É, rapaz, não bota fé, não, que tu pegou uma ideia daqui, Ara. É, rapaz, volta aqui com minha ideia, rapaz. Você tá pensando que eu sou feminino, né? É, menino que tu tem das coisas, que tu tem das coisas, que tu não é menino. Qual foi, Ara? Tu vai fazer o quê, meu irmão? E cadê pique, fazão? E aí, Catia, Ara? Pegou o pai dela lá de cima, meu irmão. Bora ver. Esse cara tá aí doidinho, hein? E aí, Ara, que diabete aí sozinho mesmo, mano? Que diabete aí, pai? Cada mesmo que chamou a gente aqui pra quê? Por quê, meu irmão? Mas cada por quê, pai? O que é que eu tô fazendo? Meu irmão, tu tá correndo. Não tá fazendo assim, tá chamando a gente pra quê, então? Tá ensinuando o quê, paizão? Meu irmão, eu tô vindo aqui que eu tô querendo pra vocês balançar pra mim que eu tô dando uma mijada aí, bande otário. E aí, rapaz. É, mano, pig. Essa bateu que a garganta secou, meu irmão. Essa bateu, meu irmãozinho. Te liga só, meu querido. Vai lá dentro agarrar uma garrafa d'água pra nós, mano. Fecha, meu pretinho. Deu certo. Tu tá bem, mano? Tu tá bem pra tu agarrar essa água lá dentro? Tu não quer que eu vá, pig? E aí, rapaz. Qual é, mano, Ara? Isso é segurar minha alombra. Tá pensando que eu sou é menino, né? E aí, mano, Ara, te liga. É, pig. Pig, meu irmão. Pigzinho. Traz minha água daí, pig. Te liga, meu irmão. Tem mais de duas horas que tu tá me olhando aí. Tu tá aí doidinho, é, pig? E aí, parceiro? E aí, pig, meu irmão. Pô, eu tô morrendo de sede ali, pai. Tu viaja também, meu irmão. E aí, pig, meu irmão. É, pig, meu outro, meu irmão. Terceiro, já não tem descanso, não, pai? Isso aqui não tá batendo mais alombra, não, Ara, puca. Eu não compro mais na mão daquele bicho ali. Só tá vendendo a palha pra nós. Só bosta de burro. E aí, meu irmão. Deixa eu bolar essa ideia que tá bolando todo errado, pai. E aí, parceiro? Tu tá me desconsiderando, é? Pig. E aí, pig? Aqui, pig. Pigzinho. E aí, pig, já tem mais de duas horas que o beck tá bolado, meu irmão. E aí, pai? Tu não vai afundar, não, sou? E aí, Ara, puca, que diabete aqui que tu bolou foi uma caça, meu irmão. E aí, pig, meu irmão. Isso é minha perna, pai. O beck tá aqui, a patrôma disse que eu não te batia alombra, parceiro. E aí, rapaz. E aí, pig? Porra, pig, meu. Nunca mais olhei pegar manga, meu mano. Cadê esse menino? Olha ele aí, ó. Aê, pega manga, moleque doido. Aê, pega manga, que liga, meu irmão. Não, mas para logo essa aqui pra mim, ó. Sem pra tá com a Ada, moleque. Aí, lá vai ele, vum. É louco, moleque. É, vamos pegar manga, meu irmão. Joga, moleque doido. Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão. Vá, tu, vá, tu, valvadão. Ela manda beijo, faz carão. De quatro, de quatro, de tesão. Vai, com o cabo do coração. Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão. Vá, tu, vá, tu, valvadão. Vá, tu, vá, tu, vá. Vá, tu, vá. Vá, tu, vá. Obrigado.